e fala galera Thiago Sardelli na área seja bem-vindo ao nosso canal e hoje galera continua nossa saga do nosso ralbo de figurinha chegaram figurinhas novas galera é isso aí tá difícil não tá mas chegou demorou mas chegou e é isso aí se inscreve no canal deixa muito 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 like ativa o sininho de notificação galera porque escrever no canal você vai concorrer a um grande sorteio o que é o sorteio é isso aqui a figurinha neymar bordou esta legenda é só escrever no canal deixar muito 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 like todo vídeo deixa like se inscreve no canal essa figura aqui ó sem custo nenhum na internet galera essa figurinha aqui também dá mais de mil reais tá pode cada um do seu preço a figurinha sua cada um dá o seu preço só que essa daqui vale mais de mil reais então essa figurinha aqui é só escrever no canal não tem trabalho nenhum aqui vai ser sua em breve galera e é isso aí bora para o vídeo de hoje só lembrando que se você quiser deixar sua empresa aparecendo aqui nosso canal algum patrocínio do tipo aparecer a logotipo da sua empresa em todos os nossos vídeos patrocínio nosso canal tá entra na descrição do vídeo tá lá o e-mail Thiago.sardelli arrobiarro.com.br entra lá vamos conversar seu o logotipo da sua empresa e o comercial da sua empresa vai aparecer em todos os nossos vídeos só lembrando que mais de 100 mil visualizações então vale a pena divulgar a sua empresa no nosso canal e é isso aí galera bora para o vídeo vamos abrir os pacotinhos de figurinha de hoje será que vão ter sorte será que vai vir uma extra legend para a gente sortear no canal vai em várias douradas vamos lá vamos lá vamos que vamos e o álbum de vocês como é que tá o álbum de vocês falta muito ou já tá acabando o meu ainda tá na metade viu não vou mentir não muita figurinha repetida tá só lembro que nosso vídeo de figurinhas repetidas o último foi um sucesso tenho muita figurinha repetida não trocamos nenhuma até o momento mas vamos começar as trocas viu então se prepara muito vídeo de troca em breve galera acompanha o canal todo dia vídeo às 10 e 10 da manhã a primeira figurinha de hoje seleção de camarões dificílimo viu essas figurinhas de seleções aqui ó cada vez mais difíceis então show de bola a segunda figurinha de hoje vamos lá quem é esse aqui manuel neuer goleiro da alemanha esse é craque hein goleiraço da alemanha manuel neuer show de bola agora nosso goleiro titular quem que é é o alisson é isso aí seleção goleiraço da seleção tem gente que não gosta mas enfim não tem jeito esse aqui da seleção do titi esse é o goleiro titular da seleção do titi é o alisson não tinha também não é repetido a quarta figurinha do primeiro pacote de hoje afonso davis canadá show de bola galera quem tem última figurinha de hoje da polônia mateus klitsch da polônia opa que bom hein podem ver aqui o primeiro pacote de hoje não saiu nenhuma dourada nenhuma essa legend só que nenhuma repetida hein que bacana galera vamos para o próximo pacotinho de hoje só lembrando quem tá começando a coleção agora cada pacote desse custa no valor de quatro reais tá então é isso aí prepara o bolso viu aqui já gastou mais de quatrocentos reais ainda tá na metade do alvo então galera prepara o bolso não é para desanimar não é só para ficar esperto porque assim tem muita gente que tá achando que é baratinho não sei o que alguns canais aí a gastei 5 mil figurinha só que é fora da realidade do brasileiro tá esse meu canal para a realidade do brasileiro então não adianta é ser ilusório que vinte mil tem vinte e trinta mil de figurinhas e disser não o nosso canal é realidade vamos comprando aos poucos e cada dia mais você vai ver o avanço do nosso canal e vai concorrer às figurinhas tá no final as figurinhas que sobrarem todas eu vou sortear beleza galera é isso aí no final do alvo primeira figurinha de hoje da suíça é o Jan Sommer da suíça goleiro segunda figurinha de hoje bora lá é o Andy e a Dom de Ghana se eu tenho vou encontrar aqui vamos ver terceira figurinha é o estádio é o só tomamos um estádio olha só não tinha hein bacana quarta figurinha do segundo pacote de hoje da Sérvia o Zick Kovic quinta figurinha do segundo pacote de hoje é o Conor Code na Inglaterra forte seleção hein se inscreve no canal galera deixa muito 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 like ajuda nosso vídeo a subir cada vez mais e mais e mais galera ative o sininho de notificação todo dia vídeo as 10 e 10 da manhã galera terceiro pacote de hoje por enquanto nenhuma dourada hein será que vai ser a boa agora? vamos torcer vamos torcer vamos que vamos galera aí do Brasil todo figurinhas repetidas vamos trocar vamos trocar vamos ajudar o outro aí galera figurinhas repetidas vamos trocar mandamos para o Brasil todo o Sedex máximo dois dias ele está aí no Brasil todo comenta deixa bastante comentário de que lugar do Brasil você é que está assistindo esse vídeo? está de São Paulo? está do Rio? de Minas Gerais? do Nordeste? comenta no vídeo de onde vocês são? até vamos ver até onde esse vídeo vai chegar galera comenta bastante primeira figurinha vamos lá do terceiro pacote de hoje do México Eric Gutierrez não tínhamos do Qatar não sabe que dias dos Estados Unidos é o Walker Zimmermann quarta figurinha do terceiro pacote de hoje vamos lá o Pacaioc é da Arábia Saudita é o Almalk da Arábia Saudita quinta e última figurinha do terceiro pacote de hoje da Croácia Josip Brecalo da Croácia é isso aí galera olha aqui até o momento nenhuma dourada tá difícil as douradas hoje vamos ver será que vai ser no último pacotinho? será que é nesse daqui? façam suas aboas galera será que vai ser aqui o pacotinho premiado? vamos pesar ele? será que ele tem mais peso que os outros? será? vamos saber vamos saber agora e vamos galera se inscreve no canal deixa muito like galera vamos colocar esse vídeo para o alto vamos subir esse vídeo aqui galera do Brasil todo deixa muito comentário é isso aí último pacotinho de hoje primeira figurinha tem uma dourada já vi que saiu dourada vamos lá da Croácia Borna Sosa Croácia bacana bacana segunda figurinha do quarto pacote de hoje é o Tibau Courtois o craque goleiraço do Real Madrid da Bélgica terceira figurinha do quarto pacote de hoje Anis Srimeni da Tunísia meio campista joga muito opa escudo brasão da Argentina da Argentina quem quiser copiar o código aqui do Alba Online X5 WV H5MK W1 8X nota aí galera do Alba Online seleção brasão da Argentina quinta figurinha de hoje do último pacote é o Eric Max enxopo motim camarões adversário do Brasil galera e é isso aí então não saiu nenhuma esta legend de novo vamos lá vamos ter fé que vai sair nas próximas vamos fazer um resuminho do que saiu hoje então bora lá seleção de camarões goleiro goleiro da Alemanha Manuel Neuer goleiro do Brasil Alisson jogador do Canadá Afonso Davies e da Polônia Matheus um segundo pacote de hoje saiu Jan Sommer da Suíça de Gana Andy Iadon um estádio maravilhoso olha que estádio maravilhoso Aituan Stadium da de Sérvia Andrija Zicovich e da Inglaterra Conor Code que da hora galera terceiro pacote de hoje Eric Gutierrez do México meio campista do Catar Musab Kijir dos Estados Unidos Walker Zimmerman esse é zagueiro da Arábia Saudita Almauque e da Croácia Josip Bricalo quarto e último pacote de hoje da Croácia Borna Sosa o goleiro Tibau Porto A Tunísia Anis Simemene o escudo da Argentina maravilhoso e o jogador de camarões Moting Eric Moting e é isso aí galera essas foram as figurinhas de hoje após mais de agora mais de 110 pacotinhos abertos esse foi o resultado será que nosso álbum vai avançar bastante vamos atualizar galera e é isso aí muito obrigado por assistir esse vídeo aguardo vocês para o próximo vídeo galera um forte abraço valeu bye 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 e aí Obrigado.